Capítulo 3. Sobre a monarquia, a democracia, a opinião pública e a deslegitimização. 1. É pertinente iniciar este capítulo com algumas observações sobre Ludwig von Mises e sobre a sua concepção de uma sociedade livre. O programa do liberalismo. Escreveu Mises. Se fosse condensado em uma única palavra, esta seria propriedade, isto é, propriedade privada dos meios de produção, pois, no tocante aos bens de consumo, a propriedade privada é algo óbvio, não sendo questionada até mesmo por socialistas e comunistas. Todas as outras exigências do liberalismo decorrem dessa exigência fundamental. Baseado na propriedade privada, explicou Mises, o surgimento da sociedade, da cooperação humana, foi o resultado da diversidade natural entre as pessoas e os bens e do reconhecimento de que o trabalho realizado no âmbito da divisão do trabalho é mais produtivo do que o trabalho realizado em isolamento autossuficiente. Explanou ele. Se, na medida em que, por meio da divisão do trabalho, obtém-se uma maior produtividade do que aquela obtida pelo meio do trabalho isolado, se, e na medida em que o homem é capaz de perceber esse fato, a ação humana atende, naturalmente, à cooperação e à associação. A experiência ensina que essa condição, uma maior produtividade alcançada pela divisão do trabalho, torna-se efetiva porque a sua causa, a desigualdade inata entre os homens e a desigual distribuição geográfica dos fatores naturais de produção é real. É este o fato que nos permite compreender o curso da evolução social. Se o surgimento da sociedade, da cooperação humana sob a divisão do trabalho pode ser explicado como sendo o resultado do auto-interesse, também é verdade que, sendo a humanidade o que ela é, sempre existirão criminosos como assassinos, ladrões, agressores, trapaceiros e embusteiros. E a vida em sociedade será intolerável a menos que eles sejam ameaçados com punições físicas. Os liberais compreendem perfeitamente, escreveu Mises, que, sem o recurso da coerção, a existência da sociedade correria perigo e que, por trás das regras de conduta, cuja observância é necessária para assegurar a cooperação humana pacífica, deve pairar a ameaça da força, para que todo o edifício da sociedade não deva ficar à mercê de qualquer um dos seus membros. Alguém tem de estar em condições de exigir daquela pessoa que não respeita a vida, a saúde, a liberdade pessoal ou a propriedade privada dos outros que obedeçam às regras da vida em sociedade. É esta a função que a doutrina liberal atribui ao Estado, a proteção da propriedade, da liberdade e da paz. Se isso for aceito, como deve o governo ser organizado de forma que garanta que ele, de fato, fará aquilo que supostamente deve fazer, proteger os direitos de propriedade privada pré-existentes, tendo em vista o que eu direi mais adiante em favor da instituição da monarquia, a oposição liberal de Mises ao antigo regime, o ancião regime dos reis e príncipes absolutos, é, aqui, digna de nota. Os reis e os príncipes eram indivíduos privilegiados. Quase por definição, eles se chocavam com a ideia dos liberais de unidade e de universalidade da lei. Dessa forma, afirmou Mises, a teoria liberal do Estado é hostil aos monarcas. O Estado monárquico não possui fronteiras naturais. Aumentar a propriedade da sua família é o ideal do príncipe. Ele se esforça para alegar ao seu sucessor um território maior do que aquele que herdou do seu pai. Continuar adquirindo novas posses territoriais até chocar-se com um adversário tão forte ou mais forte. Este é o esforço dos reis. Os príncipes consideram os países de forma semelhante àquela como um dono de propriedade considera suas florestas, os seus prados e os seus campos. Eles os vendem, eles os trocam para, por exemplo, arredondar as fronteiras. E, a cada vez, transfere-se também o governo sobre os habitantes. As terras e os povos, aos olhos dos príncipes, nada mais são do que os objetos sob o domínio da propriedade principesca. Os primeiros formam a base da soberania. Os últimos constituem os direitos de propriedade. O príncipe exige obediência e lealdade das pessoas que vivem em sua terra. Ele, principalmente, as considera, ele praticamente as considera como propriedade sua. Já que Mises rejeitou o Estado monárquico por ele ser incompatível com a proteção dos direitos de propriedade privada, o que, então, deveria substituí-lo? A resposta de Mises foi a democracia e o governo democrático. No entanto, a definição de Mises no governo democrático é fundamentalmente diferente do seu sentido coloquial, usual. Mises cresceu em um Estado multinacional e, assim, ficou dolorosamente consciente dos resultados antiliberais do governo, da maioria em territórios etnicamente mistos. Ao invés de governo da maioria, o majoritarismo, para Mises, a democracia significava literalmente autodeterminação, autogoverno, autorregulação. Em decorrência disso, o governo democrático é essencialmente uma organização de adesão voluntária, em que se reconhece, para cada um dos seus eleitores, o direito ilimitado e irrestrito à secessão, o liberalismo, explicou Mises. Não obriga nenhuma pessoa a aderir à estrutura do Estado. Aquele que quiser emigrar não é impedido de fazê-lo. Quando uma parcela do povo de um Estado desejar se separar da União, o liberalismo não impede de fazê-lo. As colônias que desejarem tornar-se independentes só precisam fazê-lo. A nação, na condição de entidade orgânica, não pode aumentar nem diminuir por meio de mudanças nos Estados. O mundo, como um todo, não pode ganhar nem perder com isso. O direito de autodeterminação no tocante à questão da adesão ao Estado não significa, sempre que os habitantes de um determinado território tratem-se de uma única aldeia, de toda uma zona ou de uma série de distritos adjacentes, demonstrarem, através de plebiscito livremente realizado, que não desejam permanecer unidos ao Estado ao qual pertencem no momento, mas que desejam formar um Estado independente ou anexar-se a qualquer outro Estado. Os seus desejos devem ser respeitados e cumpridos. Este é o único modo viável e eficaz de evitar revoluções, guerras civis e guerras internacionais. Se fosse possível, de alguma forma, conceder esse direito de autodeterminação a cada indivíduo, isso teria de ser feito. Portanto, a resposta de Mises a como garantir que o governo protegerá os direitos de propriedade é por meio da ameaça da secessão ilimitada e da sua própria característica de adesão voluntária. 2. Não quero aqui aprofundar a análise da ideia de governo democrático de Mises, mas, pelo contrário, passar a definição moderna da democracia e a questão da sua compatibilidade com a base, os fundamentos do liberalismo, a propriedade privada e a sua proteção. Pode-se argumentar que a definição de Mises do sistema de governo democrático era aplicável aos Estados Unidos até o ano de 1861. Até então, era consenso generalizado à ideia de que o direito de secessão existia e de que a União era somente uma associação voluntária de Estados independentes. Entretanto, após a esmagadora derrota e a violenta devastação da confederação secessionista infligidas por Lincoln e pela União, estava claro que o direito de secessão não existia e que a democracia significava o governo absoluto e ilimitado da maioria. Nem se constata que qualquer Estado, a partir dessa época, concretizou a definição de Mises do sistema de governo democrático. Ao invés disso, assim como o modelo americano, todas as democracias modernas são organizações de adesão compulsória. O mais surpreendente de tudo isso é o fato de Mises nunca ter submetido esse modelo moderno de democracia à mesma análise sistemática a que ele submetera o governo monárquico. Com certeza, ninguém mostrou-se mais previdente em relação aos efeitos destrutivos das políticas sociais e econômicas dos governos modernos do que Mises. E ninguém reconheceu mais claramente do que ele o aumento dramático do poder estatal ao longo do século XX. Mas Mises nunca relacionou de maneira sistemática esses fenômenos com a moderna democracia compulsória. Em nenhum lugar ele chegou a sugerir que o declínio do liberalismo e o predomínio das ideologias políticas anticapitalistas desse século, de socialismo, social-democracia, capitalismo democrático, economia social de mercado, ou qualquer outro rótulo que tem sido atribuído a vários programas e políticas antiliberais, encontram a sua explicação sistemática na própria democracia majoritária. O que me proponho a fazer aqui é preencher a lacuna deixada por Mises e realizar uma análise lógica da democracia majoritária, tornando, assim, a história moderna, a nossa época, inteligível e previsível. 3. Com a inexistência do direito de secessão, o governo democrático é, economicamente falando, um monopolista territorial compulsório da proteção e da decisão final, jurisdição. Nesse sentido, ele é indistinguível do governo monárquico. Assim como os príncipes não permitiam a secessão, ela é proibida sob a democracia. Além disso, como sugere a posição de monopolista compulsório, tanto o governo democrático quanto o governo monárquico possuem o direito de cobrar impostos, impor tributos. Ou seja, ambos estão autorizados a determinar unilateralmente, sem o consentimento dos protegidos, a quantia que estes devem pagar pela sua própria proteção. A partir dessa classificação usual dos monopólios compulsórios, uma similaridade fundamental entre ambos, o governo monárquico e o governo democrático, pode ser deduzida. Sob auspícios monopolísticos, o preço da justiça e da proteção continuamente aumentará. E a quantidade e a qualidade da justiça, da proteção, constantemente diminuirão. Na condição de expropriadora protetora de propriedades, uma agência de proteção financiada por impostos é uma contradição em termos, conduzindo inevitavelmente a mais impostos e a menos proteção. Mesmo que, como defendem os liberais, um governo limite as suas atividades exclusivamente à proteção dos direitos de propriedade pré-existentes, surge a questão de quanta proteção deve ser produzida. Motivados, como todos nós, pelo autointeresse e pela desutilidade do trabalho, mas detendo o exclusivo poder da tributação, a resposta dos agentes governamentais será sempre a mesma. Um, maximizar os gastos com serviços de proteção e, em teoria, praticamente toda a riqueza de uma nação pode ser consumida pelo custo da proteção. E, ao mesmo tempo, dois, minimizar a produção efetiva de proteção. Quanto mais dinheiro se pode gastar e quanto menos se deve trabalhar para produzir, melhor a situação será. Adicionalmente, o monopólio da jurisdição, inevitavelmente, conduzirá a uma deterioração constante e progressiva da qualidade da proteção. Se é possível recorrer somente, exclusivamente ao governo por justiça, então ela, a justiça, será distorcida em prol do governo, não obstante as constituições e os supremos tribunais. As constituições e os supremos tribunais são constituições e agências governamentais, e quaisquer limitações à ação governamental que possam fornecer são invariavelmente decididas pelos agentes da mesma instituição. Previsivelmente, as definições de propriedade e de proteção serão continuamente modificadas e o alcance da jurisdição constantemente ampliado para a vantagem do governo. 4. Ao passo que ambos são compatíveis com a proteção da vida e da propriedade, o governo monárquico e o governo democrático são também diferentes em um aspecto essencial. A diferença decisiva e fundamental reside no fato de que a entrada no governo monárquico é sistematicamente restringida pelo critério de inscrição pessoal do monarca, e de que, sob a democracia, a entrada e a participação no governo estão abertas a todos em igualdade de condições. Qualquer indivíduo, não apenas a classe dos nobres hereditários, pode se tornar um funcionário governamental e exercer qualquer função pública, podendo percorrer o caminho até o cargo máximo de primeiro-ministro ou presidente. Normalmente, essa distinção entre a entrada restrita e a livre entrada no governo e a transição do governo monárquico para o governo democrático têm sido interpretadas como um progresso em prol do liberalismo, de uma sociedade de status e de privilégios para uma sociedade de igualdade perante a lei. Mas essa interpretação reside num equívoco fundamental. A partir do ponto de vista liberal clássico, o governo democrático deve ser considerado pior do que o governo monárquico, significando, em realidade, um retrocesso. A entrada livre e igualitária no governo democrático é algo totalmente diferente e incompatível com a noção liberal clássica de um direito universal, igualmente aplicável a todos, em todos os lugares e em todos os tempos. O liberalismo, observou Mises, esforça-se para efetuar a maior unificação possível da lei, em última análise, a unidade mundial do direito. A unidade mundial do direito. A livre entrada no governo, contudo, não concretiza esse objetivo. Pelo contrário, a questionável desigualdade entre a lei superior dos monarcas e a lei inferior subordinada dos súditos ordinários encontra-se preservada no regime democrático por meio da separação entre o direito público e o direito privado e por meio da supremacia do primeiro sobre o último. Sob a democracia, todos são iguais na medida em que a entrada no governo está liberada para todos nas mesmas condições. Sob a democracia, não há privilégios pessoais ou indivíduos privilegiados. Entretanto, existem privilégios funcionais e funções privilegiadas. Na medida em que atuam como funcionários públicos, os agentes do governo democrático são regidos e protegidos pelo direito público e, assim, ocupam uma posição privilegiada vis-à-vis dos indivíduos que atuam no âmbito da mera autoridade do direito privado, essencialmente podendo sustentar as suas próprias atividades através dos impostos impingidos sobre os indivíduos submetidos ao direito privado. Os privilégios, a discriminação e o protecionismo não desaparecem. Pelo contrário, ao invés de ficarem restritos apenas aos príncipes e aos nobres, os privilégios, a discriminação e o protecionismo podem ser exercidos por e concedidos a todos. Como era previsível, sob a democracia é reforçada a tendência de todo monopólio compulsório a aumentar os preços e a diminuir a qualidade. Na condição de monopolista hereditário, o monarca considera o território e a população sob a sua jurisdição como a sua propriedade pessoal e se engaja na exploração monopolística da sua propriedade. No tocante ao governo democrático, a exploração não desaparece, embora qualquer pessoa tenha o direito de obter ingresso no governo. Isso não elimina a distinção entre os governantes e os governados. O governo e o povo governado não são a mesma entidade. Em vez de um príncipe que considera o país como a sua propriedade privada, quem comanda o monopólio é um zelador, administrador, temporário e intercambiável. O zelador não detém a propriedade do país, porém, enquanto ele estiver no cargo, ele está autorizado a usá-lo para o seu proveito e para a vantagem dos seus protegidos. Ele possui o seu uso corrente, isto é, o uso fruto, mas não o seu estoque de capital. Isso não elimina a exploração, ao invés disso, faz com que ela se torne menos calculada e se realize com pouca ou nenhuma consideração para com o estoque de capital. Em outras palavras, a exploração adere a uma visão de curto prazo. Ambos, os monarcas hereditários e os zeladores democráticos, podem aumentar os seus gastos correntes por meio de impostos mais elevados. No entanto, o príncipe tende a evitar o aumento de impostos, caso isso conduza ao consumo de capital, isto é, a um desconto do valor presente do estoque de capital do qual ele é proprietário. Em contraste, o zelador não apresenta essa relutância. Embora ele seja o dono das atuais receitas tributárias, ele não detém a propriedade do estoque de capital do qual decorrem essas receitas. Outros o possuem. Assim, sob condições democráticas, a tributação ultrapassa muito além o seu nível sob o governo monárquico. Adicionalmente, ambos, os príncipes e os zeladores, podem aumentar os seus gastos correntes por meio do endividamento. E dotados do poder de tributar, ambos tendem a contrair mais dívidas do que os particulares. Porém, ao passo que o príncipe assume um passivo contra os seus bens pessoais, sempre que ele solicita empréstimos, isto é, vende títulos de dívida do povo governado, por esse motivo, o valor atual da sua propriedade diminui. O zelador democrático encontra-se livre desse tipo de situação. Ele pode desfrutar todos os benefícios advindos de gastos correntes mais elevados, enquanto o passivo e a concomitante queda nos valores das propriedades recaem sobre outras pessoas. Assim, a dívida pública é maior e aumenta mais rapidamente sob condições democráticas do que sob o governo monárquico. Por fim, ambos, os príncipes e os zeladores, podem usar o poder do monopólio compulsório para obter controle sobre a oferta de moeda. Em decorrência disso, ambos também podem aumentar os seus próprios gastos correntes ao inflarem a oferta monetária. Entretanto, aquele príncipe que inflar a oferta de moeda sopesará, no mínimo, dois fatores, o seu enriquecimento imediato e o fato de que, como o resultado inevitável de uma maior oferta de moeda, o futuro poder de compra da moeda e o tamanho dos futuros impostos serão menores. Em contraste com um príncipe, um zelador democrático está preocupado apenas com o seu enriquecimento imediato, pois ele não detém a propriedade das receitas fiscais atuais e futuras. Ele só possui as receitas tributárias presentes. Ele, então, está preocupado apenas com o atual poder de compra da moeda. Com o aumento da oferta monetária, ele pode aumentar a sua atual capacidade de compra, enquanto o consequente menor poder de compra da moeda e das receitas fiscais deve surgir no futuro, sendo arcado por outros. Assim, a inflação monetária prevalecerá mais sob condições democráticas do que sob o governo monárquico. Além disso, a liberdade de entrada e da participação do governo, a perversão da justiça e da proteção, isto é, da lei e da ordem, avançará ainda mais velozmente. A noção dos direitos humanos universais e imutáveis, e, em particular, dos direitos de propriedade, essencialmente desaparece, sendo substituída pela concepção da lei como legislação governamental e dos direitos como meras concessões conferidas pelo governo. Em vez de apenas redistribuírem os rendimentos e as riquezas da sociedade civil para o governo por meio da tributação, o financiamento de dívidas e da inflação monetária, tanto os monarcas hereditários quanto os zeladores democráticos também podem usar o seu monopólio da jurisdição para efetuarem a redistribuição de renda e de riqueza no seio da sociedade civil. Todavia, a estrutura de incentivos que os príncipes e os zeladores encaram é nitidamente diferente em cada caso. É instrutivo realizar mais uma análise sobre o governo democrático. No tocante à redistribuição, os príncipes enfrentam dois desincentivos. O primeiro é um desincentivo lógico. Ainda que o príncipe esteja acima de tudo e de todos, os seus direitos também são direitos de propriedade, embora de um tipo vagamente superior. Se um príncipe toma à força a propriedade de uma pessoa e a entrega para a outra, ele subverte e herode o princípio sobre o qual se apoiam a sua própria posição e a sua própria segurança vis-à-vis outros príncipes. Em segundo lugar, a partir do ponto de vista econômico, toda a redistribuição de renda e de riqueza dos ricos, possuidores, para os pobres, não possuidores, é contraproducente, reduzindo o valor total do território. Isso não é o mesmo que dizer que os príncipes se absterão completamente de implementar políticas de redistribuição, mas essas políticas assumirão uma força nitidamente diferente. Por um lado, elas devem mostrar-se em conformidade com a ideia do direito de propriedade privada. Por outro lado, elas devem aumentar a produtividade futura e, portanto, o valor presente do país. Assim, os príncipes geralmente concedem privilégios pessoais em vez de privilégios grupais, de grupo. Eles concedem privilégios para os ricos em vez de para os pobres e cuidam dos chamados problemas sociais por meio da realocação de políticas de cultura do trabalho, de aculturação, de colonização em vez de por meio da redistribuição de renda e de riqueza. Em contraste, o zelador democrático não encara nenhum obstáculo lógico à redistribuição de propriedades privadas. Em vez de envolver-se com a preservação e o aumento dos valores do capital, ele se preocupará principalmente com a defesa e a promoção da sua própria posição contra a concorrência de novos entrantes no governo. Esse tipo de legitimidade não se apoia sobre a legitimidade da propriedade privada. ele repousa sobre a legitimidade da propriedade social ou pública. Portanto, ao tomar a força à propriedade de uma pessoa e ao entregá-la para a outra, ele, na condição de zelador, não contradiz o seu próprio fundamento ideológico. Em vez disso, ele afirma e reforça a supremacia do princípio da propriedade pública. Assim, sob condições democráticas, o direito privado, o direito de propriedade e de contrato subjacente à sociedade civil, como uma área jurídica independente, definha e desaparece e é absorvido por um direito público abrangente e totalizante criado pelo governo, legislação. Como observou o jurista socialista alemão Gustav Radbrich, a partir da perspectiva do zelador democrático, o direito privado deve ser considerado apenas como um instrumento provisório e constantemente declinante da iniciativa privada temporariamente permitido pela esfera de total abrangência do direito público. Em última análise, toda propriedade é propriedade pública. Todo direito de propriedade é estabelecido, todo direito de propriedade privada estabelecido é apenas provisoriamente válido e pode ser alterado por meio de uma determinação unilateral do zelador baseada nas exigências da segurança pública e do bem comum. Em segundo lugar, e mais especificamente, em decorrência do fato de os zeladores não serem os donos do estoque de capital do país, há pouca ou nenhuma preocupação com os efeitos perversos da redistribuição de renda e de riqueza. As repercussões de longo prazo das medidas redistributivas são irrelevantes para os zeladores, ao passo que os seus efeitos imediatos e de curto prazo lhes são importantes. O zelador encontra-se sempre sobre a pressão da concorrência política de outros que almejam substituí-lo. Tendo em vista as regras do governo democrático, o princípio de um homem um voto e do governo da maioria majoritarismo, o zelador, seja para garantir a sua posição atual, seja para obter uma posição mais vantajosa, deve conceder ou prometer conceder privilégios para grupos em vez de para particulares. E, dado que sempre há mais pobres não possuidores do que ricos possuidores, a sua política de redistribuição será igualitarista, não elitista. Dessa forma, como o resultado da competição democrática, a natureza estrutural da sociedade será progressivamente deformada. Um dos motivos é que, independentemente dos critérios em que se baseia toda a redistribuição, envolve os atos de tomar de um proprietário original ou produtor o possuidor de algo e de entregar para um não proprietário ou não produtor ou não possuidor desse algo. O incentivo passa para ser um proprietário original ou produtor da coisa em questão é reduzido. E o incentivo para ser um não proprietário e um não produtor é promovido. Portanto, o número de possuidores e de produtores diminui e aumenta a quantidade de não possuidores e de não produtores. E, uma vez que algo de bom provavelmente está sendo redistribuído, algo que os possuidores produtores têm em grande quantidade e os não possuidores não produtores têm em pouca quantidade, essa alteração implica, literalmente, que o número relativo de pessoas ruins ou não tão boas assim e de características pessoais e hábitos ruins ou não tão bons assim aumentará continuamente e a vida em sociedade se tornará cada vez mais desagradável. Em vez de colonização, cultura e aculturação, a democracia promove degeneração social, corrupção e decadência. Além disso, a livre competição nem sempre é uma coisa boa. A livre concorrência na produção de bens é algo positivo, mas a livre competição na produção de males é algo muito negativo. Por exemplo, livre concorrência no ramo de assassinatos, de roubos, de falsificações e de mentiras não é algo bom, é algo pior do que ruim. Já foi explicada a razão pela qual o governo, na condição de organização de adesão compulsória dotada com o poder da decisão final e da tributação, deve ser considerado um mal, pelo menos a partir da perspectiva liberal. Exige-se uma segunda análise para perceber que a competição democrática, na verdade, é algo pior do que ruim. Em todas as sociedades, sendo a humanidade o que ela é, sempre existem indivíduos que cobiçam a propriedade dos outros. Algumas pessoas são mais atingidas por esse sentimento do que outras, mas elas normalmente aprendem a não agir de acordo com tal sentimento ou até mesmo chegam a se sentir envergonhadas por possuí-lo. Em geral, apenas alguns indivíduos não conseguem suprimir os seus desejos pelas propriedades dos outros e eles são tratados como criminosos pelos seus semelhantes, sendo reprimidos através do castigo físico. Sob o governo monárquico, apenas uma única pessoa, o príncipe, pode agir movida pelo seu desejo de tomar a propriedade de outro homem e é isso que faz dela uma ameaça impotencial, um mal. Entretanto, além dos desincentivos econômicos e lógicos já delineados, o príncipe também é restringido em seus desejos redistributivos pela circunstância de que todos os membros da sociedade aprenderam a considerar a tomada à força e a redistribuição da propriedade de um outro homem como atos vergonhosos e imorais. Portanto, de acordo com isso, eles veem cada ação do príncipe com a maior suspeita. Em distinto contraste com a liberdade de entrada no governo, qualquer pessoa tem o direito de expressar abertamente o seu desejo pelas propriedades dos demais. O que era anteriormente considerado imoral e, em função disso, reprimido, é atualmente considerado um sentimento legítimo. Na medida em que recorram à democracia, todos podem abertamente cobiçar as propriedades de todos os outros e, desde que se obtenha o ingresso no governo, todos podem agir movidos pelos seus desejos pelas propriedades dos demais. Assim, sob a democracia, tudo se torna uma ameaça. Então, sob condições democráticas, o desejo popular e também imoral e antissocial pelas propriedades dos outros homens é sistematicamente reforçado. Toda demanda é legítima se for expressa publicamente sob a proteção especial da liberdade de expressão. Tudo pode ser dito, reivindicado e alegado e tudo pode ser obtido. Nem mesmo o direito de propriedade privada aparentemente mais seguro e garantido está imune das demandas redistributivas. Pior ainda, submetidos a eleições de massa, aqueles membros da sociedade com pouca ou nenhuma inibição moral contra o roubo da propriedade de outrem, os amoralistas habituais que são os mais talentosos em reunir maiorias de uma multitude de demandas populares moralmente desinibidas e mutuamente incompatíveis. Enfim, os eficientes demagogos tendem a obter o ingresso no governo e a subir ao topo da hierarquia governamental. Assim, uma situação ruim torna-se ainda pior. Historicamente, a seleção do príncipe acontecia por intermédio da casualidade do seu nobre nascimento e a sua única qualificação pessoal era a sua educação e a sua criação voltadas para torná-lo um futuro regente, um preservador da dinastia, do seu status e das suas posses. Isso, obviamente, não assegurava que o futuro rei não seria mau e perigoso. No entanto, vale a pena lembrar que todo príncipe que falhou em seu dever de preservar a dinastia que destruiu ou arruinou o país que provocou agitação civil, tumulto e discórdia ou que, de qualquer outra forma, colocou em perigo a posição da dinastia, enfrentou o risco imediato de ser neutralizado ou assassinado por um outro membro da sua própria família. Em todo caso, contudo, mesmo que a casualidade do seu nascimento e a sua educação não pudessem impedir que um príncipe se tornasse mau e perigoso, ao mesmo tempo, a casualidade de um nobre nascimento e a educação principesca não impediam que ele pudesse se tornar um diletante, inofensivo ou até mesmo uma pessoa boa, decente e moral. Em contraste, a seleção dos governantes através de eleições populares faz com que seja praticamente impossível que qualquer pessoa boa ou inofensiva possa ascender ao topo. Os primeiros ministros e os presidentes são selecionados graças à sua comprovada eficiência como demagogos moralmente desinibidos. Assim, a democracia praticamente assegura que somente indivíduos maus e perigosos alcançarão o topo da hierarquia governamental. Na verdade, em decorrência da livre concorrência política, aqueles que ascendem se tornarão cada vez mais indivíduos ruins e perigosos e, na condição de zeladores temporários e intercambiáveis, eles só raramente serão assassinados. Seis, após mais de um século de democracia compulsória, os resultados previsíveis estão bem diante dos nossos olhos. A carga tributária imposta aos proprietários e aos produtores faz com que o ônus econômico imposto sobre os escravos e os servos feudais pareça moderado em comparação. As vítimas governamentais públicas atingiram patamares impressionantes. O ouro foi substituído pela moeda de papel emitida pelo governo e o valor desse dinheiro governamental diminuiu continuamente. Todos os detalhes da vida privada, da propriedade, do comércio e do contrato são regulados por montanhas cada vez maiores de leis de papel, legislação. Em nome do bem comum ou da segurança nacional, os nossos zeladores nos protegem do aquecimento global e do resfriamento global e da extinção de animais e de plantas. Dos maridos e das esposas, dos pais e dos empregadores, da pobreza, da doença e dos desastres, da ignorância, do preconceito, do racismo, do sexismo, da homofobia e de inúmeros outros inimigos e perigos públicos. E, com enormes arsenais de armas de agressão e de destruição em massa, eles nos defendem, até mesmo fora dos Estados Unidos, de novos Hitlers e de todos os suspeitos de serem simpatizantes desses novos Hitlers. Todavia, a única tarefa para a qual o governo foi concebido, proteger as nossas vidas e as nossas propriedades, não foi executada pelos nossos zeladores. Pelo contrário, quanto mais se gastou em prol do bem comum e da segurança nacional, mais os nossos direitos de propriedade privada foram deteriorados, mais as nossas propriedades privadas foram expropriadas, confiscadas, destruídas e depreciadas, e mais fomos privados do próprio propósito da proteção, da independência pessoal, do poder econômico e da riqueza privada. Quanto mais leis de papel foram produzidas, mais riscos morais e mais insegurança jurídica foram criados. e a ausência do direito à nomia substituiu a lei e a ordem. E, ao passo que nós nos tornamos cada vez mais indefesos, empobrecidos, ameaçados e inseguros, os nossos governantes se tornaram cada vez mais corruptos, perigosamente armados e arrogantes. Neste estágio surge a questão do futuro do liberalismo. É apropriado voltar ao início do capítulo. Isto é, a Ludwig von Mises e a ideia de uma ordem social liberal. Assim como Etienne de la Boétie e David Hume antes dele, Mises reconheceu que o poder de qualquer governo, tanto de príncipes quanto de zeladores, tanto de homens benevolentes quanto de tiranos, reside, em última instância, na opinião ao invés de na força física. Os agentes governamentais constituem sempre apenas uma pequena proporção do total da população que se encontra sob o seu controle, quer sob governo monárquico, quer sob governo democrático. Menor ainda é a proporção de agentes do governo central. Mas isso implica que um governo, e em especial um governo central, não pode impor a sua vontade sobre a totalidade da população, a menos que encontre um amplo apoio e uma grande cooperação voluntária dentro do povo governado. Assim, escreve Laboetti, Aquele que os domina tanto, na verdade, nada mais tem do que o poder que vocês lhe conferem para destruí-los. De onde ele tira tantos olhos com os quais os espia, a não ser que vocês os coloquem a serviço dele? Como ele possui tantas mãos para golpeá-los a menos que as tenha tomado de vocês? Os pés com que ele esmaga as suas cidades de quem ele os obtém a não ser de vocês? Como ele tem algum poder sobre vocês, exceto através de vocês próprios? Como ele ousaria atacá-los e assaltá-los se não tivesse colaboração de vocês? O que ele lhes poderia fazer se vocês não fossem receptadores do ladrão que os saqueia? Os cúmplices do assassino que os mata e os traidores de vocês mesmos? Vocês semeiam as suas plantações para que ele possa assolá-las Vocês enriquecem os seus lares com mobílias e afins para que ele possa pilhar os seus bens Vocês criam as suas filhas para que ele possa saciar a sua luxúria e o seu apetite carnal Vocês criam seus filhos para que ele faça com que eles com eles o melhor que puder levá-los às suas guerras conduzi-los à carnificina torná-los servos da sua avidez e instrumentos das suas vinganças Vocês entregam seus corpos ao trabalho duro para que ele possa desfrutar as suas delícias e chafurdar em seus prazeres nojentos nojentos e vis Vocês se enfraquecem a fim de torná-lo mais forte e mais poderoso possibilitando-lhe conseguir manter a rédea cada vez mais curta Entretanto se o poder de todo o governo reside apenas na opinião e na colaboração consensual então como Murray Anne Rothbard o mais destacado aluno de Mises e o nosso outro mestre intelectual explicou em sua introdução ao tratado do que Laboetti escreveu no século 16 Segue-se também que todo o governo pode ser derrubado por uma simples mudança de opinião e pelo exercício da pura força de vontade pois se a tirania realmente depende da aprovação e do consentimento em massa então o instrumento óbvio para sua derrubada é simplesmente a retirada massiva dessa aprovação e desse consentimento ou seja a fim de retirar os poderes do governo e de restaurá-lo ao seu antigo status de uma organização de adesão voluntária como antes de 1861 não é necessário apoderar-se dele engajar-se em violência batalha contra ele ou nem mesmo tocar nos governantes de fato fazer isso apenas reafirmaria o princípio da compulsão e da violência agressiva subjacente ao atual sistema conduzindo inevitavelmente a substituição de um governo ou de um tirano por outro governo ou outro tirano pelo contrário é necessário tão somente que se decida efetuar a retirada da união compulsória e que se reassuma o direito de autoproteção com efeito é essencial que se evite proceder por meios que não sejam a secessão pacífica e a retirada da cooperação se esse conselho se esse conselho parece ser ingênuo à primeira vista que diferença faz se é você ou se sou eu quem decide efetuar a secessão da união o seu status como uma verdadeira estratégia de revolução social torna-se aparentemente aparente quando todas as implicações de um ato pessoal de secessão são delineadas a decisão de efetuar a secessão implica que se considera o governo central como ilegítimo e que de acordo com isso deve-se tratá-lo assim como os seus agentes como uma organização fora da lei e como forças de ocupação estrangeiras ou seja se compelido pelos agentes governamentais o indivíduo cumpre as suas ordens por prudência ou por autopreservação mas não faz nada para apoiar e facilitar as suas operações o indivíduo tenta assegurar para si o máximo possível da sua propriedade e lhes entrega o mínimo de impostos possível o indivíduo considera todas as leis e regulações federais nulas e irritas sem efeito e as ignora sempre que possível o indivíduo não trabalha nem se apresenta para esse propósito para o governo central ramos executivo legislativo ou judiciário nem se associa com quem o faz e em especial não com aqueles que se encontram no topo da hierarquia de zeladores o indivíduo não participa da política do governo central e não contribui para o funcionamento da máquina política federal o indivíduo não auxilia por meio de doação ou contribuição qualquer partido político nacional ou qualquer campanha política nem qualquer organização agência fundação instituto ou think tank que cooperam com ou são financiados por qualquer ramo do leviatã federal nem qualquer pessoa que viva ou trabalhe na ou perto da capital federal ao invés disso tendo em mãos o máximo possível de sua propriedade que pode ser protegido das garras do governo o indivíduo começa a ofertar a sua própria proteção e adota uma nova e sistemática estratégia dupla de investimento por um lado assim como a existência do crime exige uma defesa adequada tais como fechaduras armas portões guardas e seguro a existência do governo exige medidas de defesa específicas por exemplo investir de forma em locais que possibilitem retirar remover esconder ocultar ou dissimular a sua riqueza tanto quanto possível dos olhos e dos braços do governo mas as medidas defensivas não são suficientes para que se obtenha uma plena proteção da propriedade do alcance do governo é necessário evitar ficar isolado em uma decisão de secessão nem todos obviamente seguirão o exemplo individual na verdade nem é necessário que a maioria total da população o faça é necessário porém que pelo menos uma grande parte da população em muitas localidades separadas o faça e para chegar a esse nível crítico de retirada em massa é essencial complementar as medidas de defesa com uma estratégia ofensiva investir em uma campanha ideológica de deslegitimização entre o público da ideia e da instituição do governo democrático a massa das pessoas como reconheceram Laboetzi e Mises sempre e em todo lugar consiste de brutos estúpidos e tolos facilmente iludidos e afundados em habitual submissão assim nos dias de hoje doutrinada desde a mais tenra infância com a propaganda governamental e em escolas públicas e em instituições educacionais por legiões de intelectuais certificados pelo governo a maioria das pessoas sem pensar insensatamente aceita e repete disparates absurdos e bobagens tais como a democracia significa o autogoverno e o governo é do povo para o povo e pelo povo mesmo que possa enxergar através desse artifício a maioria ainda aceita sem espírito crítico e sem questionamento o governo democrático e em decorrência do fato de que ele lhes fornece uma variedade de bens e de benefícios esses loucos observa Laboetti não percebem que estão meramente recuperando uma parte dos seus próprios bens e que o seu governante não poderia ter lhes dado o que eles estavam recebendo sem ter antes lhes tomado a força seus bens assim toda revolução social deverá necessariamente começar com apenas alguns raros homens a elite natural esta é a forma como Laboetti descreve essa elite e o seu papel há sempre uns poucos mais bem dotados do que outros que sentem o peso do jugo e não podem impedir a si próprios de tentar sacudi-lo estes são homens que jamais se acostumam com a sujeição e que sempre tal como Ulisses que por mar e terra sempre procurava ver a fumaça de sua casa não podem se impedir de atentar para os seus privilégios naturais e de recordar os seus antepassados e os seus antigos caminhos estes são de fato homens que tendo entendido nítido e entendimento nítido e espírito clarividente não estão satisfeitos tal como a grande populaça em ver somente o que está diante dos seus pés mas que sim querem olhar sobre eles por trás e antes e até mesmo lembram as coisas do passado para julgar as coisas do futuro comparando ambas com as coisas atuais estes estes são os que tendo a cabeça por si por si mesmos bem feita ainda a poliram com o estudo e o saber mesmo que a liberdade esteja inteiramente perdida na terra e de todo fora do mundo tais homens imaginam e a sentem em seu espírito e ainda a saboreiam a servidão não é do seu gosto não importando quão bem disfarçada ela esteja contudo assim como não pode haver revolução sem uma elite liberal libertária não pode haver revolução sem alguma forma de participação em massa ou seja a elite não pode atingir o seu próprio objetivo de restabelecer os direitos de propriedade privada e a lei e a ordem a não ser que seja bem sucedida em comunicar as suas ideias ao público abertamente se possível e secretamente se necessário e em despertar as massas do seu sono subserviente através do estímulo pelo menos de maneira temporária do instinto natural do ser humano de querer ser livre como diz Mises o florescimento da sociedade humana depende de dois fatores da capacidade intelectual de homens excepcionalmente dotados para conceber teorias econômicas e sociais sólidas e sadias e da habilidade destes ou de outros homens para tornar essas ideologias palatáveis e aceitáveis para a maioria assim a decisão dos membros da elite de efetuar a secessão do governo e de não mais cooperar com ele deve incluir sempre a vontade e a resolução em envolver-se ou de contribuir para uma contínua batalha ideológica porque se o poder de governo reside na aceitação generalizada de ideias falsas absurdas tolas e insensatas então a única verdadeira proteção é um o ataque sistemático a essas ideias e dois a propagação e a proliferação das ideias verdadeiras todavia assim como é necessário sempre cauteloso ser sempre cauteloso e cuidadoso em relação a investimentos materiais é igualmente importante ser eternamente vigilante e seletivo em relação a investimentos ideológicos em especial não é suficiente nesse esforço simplesmente criticar ou apoiar os críticos e as críticas de políticas ou personalidades governamentais específicas pois ainda que corretas e populares essas críticas não penetram a raiz do problema na terminologia da nova esquerda isso é imanente ao sistema e portanto inofensivo do ponto de vista do governo em razão disso qualquer apoio dado a esses esforços apesar de bem intencionado no melhor dos casos significa desperdício e na pior das hipóteses contribui ainda mais para o aumento do poder governamental ao invés disso ao passo que os críticos e as críticas do governo podem começar tendo como alvo políticas ou personalidades específicas ou mesmo que eles devam fazê-lo para atrair atenção em massa tudo e todos que merecem apoio terão de ir mais longe todo crítico e toda crítica digno de apoio deve explicar toda e qualquer falha específica do governo como sendo um sintoma dos defeitos inerentes à ideia do próprio governo e em especial do próprio governo democrático em outras palavras nenhum crítico ou nenhuma crítica é digno de apoio a menos que exponha como fraude intelectual os dois pilares em que todos os poderes governamentais se baseiam a crença de que a proteção da propriedade privada um bem único entre todos os demais bens necessita de um monopólio compulsório uma organização de adesão não voluntária e a crença de que a propriedade privada e a proteção são mais bem asseguradas caso a entrada nesse monopólio da lei e da ordem seja livre e caso os seus administradores sejam eleitos democraticamente de fato jamais deve haver até mesmo o menor vacilo nesse compromisso de um intransigente radicalismo ideológico extremismo não apenas seria contraproducente concretizar algo inferior a isso mas também mais importante ainda apenas ideias radicais na verdade radicalmente simples podem eventualmente agitar as emoções das massas entorpecidas e indolentes e nada é mais eficaz no sentido de convencer as massas a cessar de colaborar com o governo do que a exposição a desantificação e a ridicularização constantes incansáveis e implacáveis do governo e dos seus representantes como fraudes e imposturas morais e econômicas como reis nus submetidos ao desprezo como alvos de todas as piadas se e somente se os membros da elite natural liberal barra libertária compreenderem plenamente essa lição e começarem a agir em conformidade com ela então o liberalismo tem um futuro promissor somente assim eles terão feito o que Laboetti aconselhou a todos nós decidiram não mais servir e vocês serão livres repetindo decidam não mais servir e vocês serão livres não lhes peço que empurrem ou sacudam o tirano mas que simplesmente não mais o sustentem e vocês o verão como um grande colosso cuja base se retira cair graças ao seu próprio peso e quebrar-se em pedaços tchau